Davi usado? Gente, vou contar pra vocês sobre essa história porque parece, pelo menos parece, que o Davi foi usado pra algo maior. E eu vou te contar sobre essa história. Amizade do trio prevalece, show cultural, alvoroço por Mabelle e mais. Vamos contar aí os últimos babados, referente né gente, a alguns destaques ali da festa, do último dia da festa ali da Thay, festa de São João da Thay. E você que tá do outro lado, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto, gente, deixa a curtida, deixa o like e vem que vem. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, lembrando que depois desse vídeo, quando você terminar de assistir tudinho, vai lá nas nossas redes sociais, meu povo, no nosso Instagram, no nosso TikTok, arroba filhos canal e segue a gente também por lá, tá bom? Bom meu povo, vamos lá porque tem muita coisa aqui pra gente falar. Quero falar de algo, é um pouco importante agora tá gente, um pouco não importante na verdade, tudo que a gente vai falar aqui é importante. Mas eu quero falar sobre algo que está acontecendo, algumas suposições, algumas situações que estão rolando aí com o nome do Davi, se ele foi usado pra algo, pra um plano, tá, pra um objetivo de um determinado influenciador entrar na Fazenda 16. Por quê gente? Eu tô falando dele, tá, do Laélio Mesquita. Ele que é um influenciador, ele causou um alvoroço, vocês sabem, nas redes sociais aí, na sexta-feira agora, a gente sabe que deu um bafafá, deu o que falar, por quê? Porque ele afirmou que a Jaqueline teria ficado, teria não, ela ficou com o Davi, né, que eles teriam dormido juntos na noite anterior. Bom, essa história toda rolou, Jaqueline ali com ele naquele local também, os dois, aquele vídeo viralizou, porque muito se falou sobre isso. E aí, meu povo, vamos lá, por quê? Jaqueline negou essa situação, Jaqueline negou essa situação, inclusive ela deu uma entrevista, tá, pra Fábio Oliveira, e aí ela falou o seguinte, a respeito dessa afirmação do Laélio, que inclusive é amigo dela, né, gente? E aí ela falou o seguinte, o Laélio é meu colega de muito tempo, de festa e de eventos, a gente sempre teve uma troca muito legal, só que eu acho que o desespero dele, talvez, pra entrar em reality show, tá um pouquinho grande, foi o que a Jaqueline falou pra colunista Fábio Oliveira, referente ao senhor Laélio, ele que afirmou que ela teria ficado com o Davi Brito, campeão do BBB24. Pois bem, gente, e aí, o que que acontece? Olha só o que que ela continuou falando pra Fábio Oliveira. Eu estava na Van Sim, com o Davi, com o Vitor, com o motorista, e tinha mais umas seis, sete pessoas. E não rolou nada disso, não, nada de beijo e nem um dia. Conversei sim, conheci o Davi, ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, foi o que ela disse, tá? E aí ela falou mais, acha que o Laélio tá se passando de vir falar isso? Tá se passando de vir falar isso? Isso é uma coisa feia e mentirosa. Eu não vou permitir, vou mandar mensagem agora pra ele, porque já está feio. Se fosse algo verídico, eu mesmo falaria, porque eu não preciso mentir. Foi o que Dona Jaqueline Groalski disse, tá, gente? Só que o influenciador Laélio reafirmou o que ele disse antes pra colunista Fábio Oliveira. E olha só o que que ele falou pra Fábio. Só se beijo de língua no escuro for zoação. Foi o que ele disse, tá, gente? E aí ele falou, ó, na hora que eu entrei na van, eles estavam se beijando. No primeiro dia, no dia do jantar, eles já estavam ficando. Foi o que ele disse. E aí, meu povo, veio à toa numa outra história. Uma história do Laélio envolvido com o Lucas Souza. Exatamente. O ex de Jojo Toddynho, Lucas Souza, que participou da Última Fazenda. Uhum, então. E aí, a colunista Fábio Oliveira divulgou um vídeo em que Laélio estava com o Lucas. É, e esse vídeo é bem antigo, tá, gente? Esse vídeo aí é antes da Fazenda que o Lucas participou. E aí, nessa cena, está o Lucas com o Laélio em um momento íntimo ali entre os dois. Pois bem, veio esse vídeo, além daquela situação que o Laélio tinha falado da Jaqueline, da Hélio e do Davi, que eu acabei de falar aqui pra vocês. Agora, mais essa história do Laélio com o Lucas. E aí, o Laélio se pronunciou mais uma vez sobre essa viralização desse vídeo dele com o Lucas, que a Fábio Oliveira soltou. Então, olha só o que ele falou. O vídeo que está rolando aí, que fez... Quem fez foi o próprio Lucas, quando a gente estava junto e estávamos bem. Assim como ele, eu confiei, eu confiei, ele confiou. E tem coisas que você compartilha, coisas quando está bem. E foi isso que aconteceu. Usaram de má fé e resolveram compartilhar esse vídeo agora. Estou triste, mas já é uma lavada. E cabeça limpa. Porque tudo que tinha pra fazer, eu fiz. Nunca expus nada da nossa relação. Passamos um período de quase seis meses juntos. E nunca expus nada na internet em respeito a ele e a família dele. Jaqueline, você disse que eu tive várias oportunidades pra entrar em reality e prejudicar o Lucas. E nunca fiz isso. Rebatendo, tá, gente, aqui. Algumas coisas que a Jaqueline falou. O que se passou na minha relação com o Lucas, de traição e agressão? De tudo que passou? Quem sabe sou eu e ele que vivi. Não vou admitir ninguém chegar no meu WhatsApp ou direct e me ameaçar. E aí, gente, ele reforçou, tá, que recebeu propostas, inclusive, financeiras, pra poder prejudicar o Lucas. Mas que ele sempre negou essas propostas de dinheiro, né? Pra poder prejudicar o Lucas. E aí, vamos lá, porque tivemos uma situação que aconteceu com o Lucas após todo esse bafafá. Toda essa situação. Porque o Lucas teve uma crise de ansiedade, tá? E depois desse vídeo ter viralizado dele com outro rapaz aí, né? O, o, ai meu Deus, perdi o nome do rapaz, o Laélio Mesquita. Ele teve uma crise de ansiedade. Porque esse vídeo foi exposto, né, gente? E o Lucas nunca tinha falado sobre essa situação dele com o Laélio antes da fazenda. É, sempre manteve ali a descrição. E depois que esse vídeo veio à tona, o Lucas acabou sendo exposto. Teve uma crise de ansiedade, tá? Inclusive, a própria assessoria do Lucas emitiu um comunicado sobre essa situação. Falou que ele tinha sido hospitalizado por conta de uma crise de ansiedade e tudo mais. Isso aconteceu depois que esse vídeo, que a Fábio Oliveira jogou, esse vídeo íntimo, né? Que eu falei pra vocês. Pois bem, tudo isso que envolve o nome dele, senhor Laélio Mesquita. Tudo isso seria um plano pra ele entrar na fazenda 16? Porque é muita história, é muita situação envolvendo o nome desse rapaz, desse influenciador que apareceu no vídeo que a gente falou pra vocês aqui, falando que o Davi e a Jaqueline tinham ficado. Foi ele que soltou essa informação, né, gente? Foi ele que soltou essa informação. E olha logo com quem, com o nome do campeão do BBB24. Obviamente que isso ia repercutir. Obviamente que isso ia viralizar. E aí depois vem uma outra situação, uma outra polêmica dele com o Lucas. Ou seja, ele tá envolvido em muitas situações, né? E logo nesse momento, no momento que tá sendo escolhido o participante pra entrar na fazenda 16, muito estranho, né, gente? Então a pergunta que eu deixo aqui pra vocês. O Davi foi usado nisso tudo pra que o Laélio Mesquita pudesse entrar, pudesse conseguir uma vaguinha na fazenda 16? Então, muitas pessoas estão apontando que sim. Estão apontando que houve um desespero. Inclusive, a própria Jaqueline, como eu falei pra vocês, disse também que ele tá meio querendo, né? Parece que tá querendo entrar aí na fazenda 16. Tá usando essas coisas aí em relação a ela e o Davi. Pois bem, vou falar aqui agora pra vocês sobre o Dieguinho. O Dieguinho Sweng, que falou a respeito disso. Inclusive, ele fez um vídeo falando um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai mostrar pra vocês, porque ele falou que toda essa confusão aí, gente, é por uma vaga na fazenda. E olha só, vamos ver o que ele falou sobre isso. Eu sei que essa treta tá chamando a atenção de todo mundo, né? Envolvendo esse tal de Laélio, Jaqueline, Davi, agora tem o Lucas também. Mas eu só consigo pensar na crise de ansiedade. Porque eu já tive, é horrível, não dá pra, em palavras, explicar pra outra pessoa qual é a sensação que se tem. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo, como o corpo vai reagir, se é que aquilo vai terminar e como vai terminar. Né? Ah, mas foram seis meses de relacionamento, esse Laélio se pronunciou. Você já deve ter visto o vídeo dele aí pelas redes sociais, falando que só ele sabe o que aconteceu e envolveu já outra pessoa. Meteu o Cariuxa no meio, tem Kali que já foi citada também. Enfim, pessoas do ciclo de amizade dele ali, que sabem o que aconteceu nesse período de seis meses entre ele e o Lucas nesse relacionamento. Mas não é isso que eu acho que vem ao caso. Vem ao caso exatamente a forma como ele fala do assunto. Primeiro, ele fala com uma desconexão muito grande. Ele não tá muito preocupado com o Lucas, pelo que eu percebo. Ele tá mais preocupado em falar de si. Em se defender, supostamente, de uma coisa que ele se envolveu até o talo. Ele se envolveu até aqui. Com essa história. Começou falando de Jaqueline e Davi e depois agora tem essa história envolvendo ele e o Lucas, né? Desse relacionamento de seis meses que eles teriam tido, né? Então assim, poupou o Lucas durante um período, mas tá falando tudo agora. E continua se defendendo falando que nunca expôs o Lucas. Mas peraí, meu irmão. Você não expôs antes, mas tá expondo agora. E aí? O que muda? Não muda muita coisa, né? Só muda o tempo que você tá falando. Antes você não falou, agora tá falando tudo por quê? Porque estamos na seletiva da fazenda. Essa é a verdade. Só não vê quem não quer. Eu sei que essa treta tá chamando a atenção de todo mundo, né? Envolvendo esse tal de Laélio, Jaqueline. Então, gente, eu quero que vocês deem a opinião. Fala pra gente o que vocês acham. Bom, eu vou dar a minha, tá, gente? Eu acho que sim, tá? É minha opinião. Eu acho que sim. As pessoas estão aproveitando o momento pra entrar na fazenda 16. Pra ter uma vaguinha. Todo mundo... É o segundo reality mais importante, vamos dizer assim. Temos o BBB e temos a fazenda, né? Então assim, muitas pessoas vão fazer de tudo pra conseguir uma vaguinha na fazenda 16. Então a minha opinião é essa. Eu acho que sim. E qual é a opinião de vocês? Vocês acham que o Davi foi usado? Vocês acham que isso tudo tá acontecendo pro Laélio Mesquita poder entrar na fazenda? Esse nome dele envolvido em várias situações aí, né? Envolvendo o nome do Davi, envolvendo o nome do Lucas. Laélio quer porque quer entrar na fazenda 16? E aí, gente? Fala pra gente. Davi foi usado? Sim ou não? Fala pra gente porque nós queremos saber a sua opinião. Bom, vamos lá porque agora eu quero continuar aqui falando do fenômeno que é ele. O campeão do BBB 24, gente. Davi Brito, na festa da Thay, ele tem sido... Tá arrasando muito, né? Davi tem sido um fenômeno, né, gente? Pelo amor de Deus. Por onde passa é aquela loucura. E olha só, deixa eu falar pra vocês que segundo o jornalista Lucas Pazin, o Davi estava acompanhado de três seguranças, tá, gente? Cheio de gente ali acompanhando ele. Três, né? Parece que é uma multidão. Calma. Três seguranças ali andando atrás do Davi pra poder, obviamente, dar a segurança que ele precisa. E aí, gente, vamos falar aqui pra vocês também que durante um passeio a gente vai mostrar pra vocês aqui um vídeo do Davi. Eu não acho um passeio que ele fez ali, né, pelas terras ali de São Luís do Maranhão. Também no mesmo vídeo vocês vão ver o quê? O louco todo caprichoso. Exatamente, meu povo. Durante a apresentação ali, né, do boi caprichoso, ali na última festa da Thay, de São João da Thay, o locutor começou a falar o nome do Davi, falou calma calabreso, né, e aí aquela loucura, imagina aquela loucura que foi. Aí eu pergunto pra vocês, imagina o Davi na festa de Parintins que vai acontecer ainda. Como é que vai ser isso? Vai ser sucesso, né? Eu vou falar, vai ser sucesso. Então a gente vai assistir esse momento que aconteceu envolvendo o fenômeno Davi Brito. Vamos lá. Pessoal, bota pelo menos na câmera pra ser mais claro. Ele deixou você. Calma, tá aí. Ô, pai! Abraça ele! Fala pra ele o que tu me disse. Só ele. É, gente, é aquilo que eu falei pra vocês, é fenômeno, né? Compartilha aqui pra gente, comenta o que vocês acham de tudo isso, Davi, né? Por onde passa é aquela loucura. E não sou eu que tô falando não, tá? Porque você já tá passando, pra não você tá... Não, não sou eu não. Pergunta lá o povo que tá lá assistindo. Pergunta lá os jornalistas. Eles falam que é isso mesmo que acontece. Por onde o Davi passa, todo mundo quer um pouquinho de Davi. Aham. Vai perguntar lá. Não sou eu que tô falando não. Isso é verídico. Bom, vamos lá que eu quero falar pra vocês aqui sobre o look, meu povo. É claro que a gente separou aqui os destaques, né? Vou falar de todo mundo, porque é muita gente. Mas eu separei aqui pra vocês alguns destaques ali dos ex-BBBs que estiveram presentes na festa, no último dia da festa de São João da Thai. E nós vamos falar da Beatriz, obviamente, vestindo aí um look, tá, gente? Pro segundo e último dia de São João da Thai. Olha só a roupinha que ela foi, né? E também temos a belíssima Isabelle, que aproveitou o investimento no look aí pra última festa da Thai também. Temos o Davi Brito também aí na foto, como vocês podem ver. Eu separei essas aí, gente, porque são os principais, né? Meu povo tem outros, obviamente. Tem muitos BBBs ali. Mas eu quis separar a Davi, Isabelle, Beatriz. Matheus também tava, obviamente, tava mais simplesinho ali, assim como o Davi. Mas eu tive que botar o Davi, né, gente? É o campeão, né? Obviamente tem que tá aí. Não pode faltar, tá? E aí, vamos lá, porque agora eu quero falar sobre esta amizade verdadeira. Sim ou não? Fala pra gente. Davi, Isabelle e Matheus. Meu povo, apesar dos pesares, apesar de quem diga que não, apesar de quem queira afastar Davi de Isabelle e de Matheus, parece que isso não vai rolar. Parece que não vão conseguir. porque essa amizade segue firme e forte Davi, Isabelle e Matheus. Por que que eu tô falando isso? Porque nos últimos dias vi muitos fãs de Matheus, muitos fãs de Isabelle, querendo que eles dois se afastassem de Davi, exatamente. Inclusive, a gente trouxe aqui no nosso canal pessoas falando sobre isso. Ah, Isabelle tinha que se afastar de Davi. Olha só, ainda continua com a amizade. Que isso? Vocês viram, nós falamos isso aqui, tá? Mas nada disso, tá bom? Eles não dão a importância pra esses comentários que alguns fãs fazem. Eles não dão importância até pra assessores. Alguns assessores, por exemplo, de Isabelle, já foi até dito, né, pra algumas pessoas que não gostam muito dessa amizade, mas isso é uma... Acho que não existe muito isso, tá, gente? Não sei se isso é real ou não, não temos prova. Mas a prova que nós temos é que fãs não curtem muito essa amizade do Davi... Da Isabelle e Matheus com o Davi. Mas eles estão continuando firme e forte. Só pra gente passar aqui pra vocês essa informação, tá? E agora eu quero falar sobre... É, gente. Sobre um... Algo maravilhoso que aconteceu nesse show. Nesse evento da Thay. Nessa festa de São João. Que foi um show cultural ali que nós tivemos, tá? A Isabelle arrasando na apresentação ali. Muito linda, gente. Uma coisa maravilhosa. Muito bonito mesmo de ver. A Marcela Marialva, que foi porta-estandarte do Caprichoso, também arrasou na apresentação dela. A Marcele Albuquerque, indígena do povo Munduruku. E a Isabelle também ali, né, do boi Caprichoso, se apresentaram pra multidão que tava presente. Então, assim, foi um momento espetacular. E eu separei pra vocês aqui esse vídeo pra gente ter um pouquinho desse gosto, né? Dessa apresentação desse show que foi assistir aí. Esse show cultural. Vamos lá, gente. Vamos assistir. E aí E aí E aí E aí, lindo, né, gente? Lindo, né? Então, meu povo, quem ficou babando Diante disso tudo, desse espetáculo da Isabelle, né? Eu vou falar da Isabelle, né? Porque, obviamente, o Matheus é fã É o fã número um da namorada dele E ele ficou babando muito, tá, gente? Emocionadíssimo E aí ele falou o seguinte Eu tô feliz e emocionado de estar aqui hoje Ainda mais a minha namorada Trazendo a cultura dela Vendo uma realização pessoal dela Unindo os bois E aí ele falou mais coisas, é claro Mas eu só separei essa parte aqui da fala dele E eu acho que o Matheus é o fã número um da Isabelle, né? E aí, o que vocês acham? Fala pra gente Bom, quero falar ainda a respeito desse casal Isabelle e Matheus Por quê? Porque eles causaram um alvoroço ontem Quando estiveram ali presentes no último dia Da festa de São João da Thay, tá, meu povo? E o público que estava ali presente Quis tirar foto com a Isabelle Com o Matheus Foi aquela loucura demais Foi um assédio muito grande ali O povo querendo E olha só Presta atenção O jornalista Lucas Pazin Que esteve presente também Cobrindo tudo, né, meu povo? Ele disse que ele nunca viu Um assédio tão grande assim Com o casal Com o ex-BBB E que o casal Mabelle É o casal do momento da gente E assim Olha só o que ele falou Eles parecem lidar com a fama faz tempo Porque lidam muito bem Foi o que o Lucas Pazin falou Vamos assistir aí Esse vídeo dos fãs do público Querendo um pouquinho De Mabelle Vamos lá Mabelle A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado Bom gente, é isso tudo aí Tudo isso que nós mostramos pra vocês Opinem, comentem, fala pra gente o que vocês acham Tá? E outra coisa Não esquece de responder aquela pergunta que eu deixei aqui Davi foi usado Entendeu? Aquilo que eu falei lá no início Será que tem gente querendo usar Davi pra entrar Na Fazenda 16 Então fala pra gente, comenta E é isso meu povo Não esquece gente, deixa a curtida, deixa o like Se você não é inscrito aqui no nosso canal Inscreva-se no nosso canal, tá? Filhos do canal Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal